Boas, hoje vamos falar sobre filtros no Excel, mas vou utilizar basicamente uma caixa de pesquisa para poderes filtrar o teu intervalo de uma forma mais dinâmica. Fica por aí, a já seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial. Hoje estou um carinho rouco, mas espero conseguir chegar ao fim do tutorial para te explicar esta lógica que eu vou mostrar hoje, que é a lógica de fazeres um filtro na tabela, mas sem usar a função filtrar. Quero criar uma caixa de texto para filtrar os dados de uma forma direta. Este vídeo vem no seguimento de uma dúvida colocada por um formando, por isso, se tiveres dúvidas sobre algum tema que possas querer ver, não te esqueças de colocar nos comentários e eu poderei fazer um vídeo sobre ele para explicar a outras pessoas que podem ter interesse. Mas vamos então ao cenário de hoje. Tenho então uma tabela e eu quero escolher o campo de uma forma dinâmica para poder filtrar e ao mesmo tempo, assim que eu pesquiso um determinado valor numa caixa de texto, uma caixa de texto de entrada, a tabela é filtrada automaticamente. Claro que podes utilizar a função filtrar, mas a função filtrar devolve-te sempre os dados no novo intervalo. E eu quero aproveitar e filtrar a própria tabela. E como tal, tenho de fazer essa lógica dentro da nossa tabela. Por isso, vou passar para o ecrã para te mostrar então como é que isto se faz. Olá de novo, já estou então no nosso ecrã do Excel, onde podes ver aqui já uma tabela e eu tenho a tabela criada e esta tabela tem aqui o nome de produtos, porque vai ser importante porque eu vou utilizar o objeto tabela em VBA para poder fazer esta pesquisa. Então, em primeiro lugar, eu vou precisar de utilizar controles formulário, mas vou utilizar os novos controlos, que são os controlos ActiveX. Quer dizer, já não são novos, mas obviamente são mais modernos do que os controlos formulário tradicionais. Então, porquê é que eu vou utilizar controlos ActiveX? Principalmente pela questão da caixa de texto. Ou seja, a caixa de texto eu vou preenchê-la e poder então fazer esse critério para o filtro. Vou então começar por, antes de mais, se não tiveres o menu programador, podes sempre aceder ao menu fecheiro e aceder às opções do Excel. E dentro da opção de personalizar o friso, podes sempre escolher a opção programador, está bem? Se eventualmente tivesse espaço dentro da tua barra de ferramentas, ou do teu friso, podes sempre fazer o botão direito rápido, personalizar o friso, é mais rápido. Ou então, se tivesse aqui a barra de acesso rápido, também podes chegar aqui ao botão e, basicamente, podes ir buscar mais comandos e consegues logo aceder ao mesmo local que é, literalmente, a opção de personalizar o friso, ok? Então, neste caso eu vou criar 4 comandos, ou 4 controlos. O primeiro controle que eu vou criar vai ser um botão de opção. E este botão de opção vai me permitir escolher os campos que eu vou definir para o filtro. Então, neste caso, eu vou definir aqui um botão de opção, vou só colocá-lo, por exemplo, aqui alinhado e este botão de opção, vou às propriedades e vou alterar aqui a propriedade só a opção aqui do caption e vou colocar a marca, ok? E então, este é o botão de opção 1, que tem aqui a marca e vou, então, copiar este mesmo botão de opção, só que agora vou definir para este segundo botão de opção vou colocar o produto e vou copiar novamente o botão de opção e vou colocar este terceiro botão de opção para a loja, ok? Então, porquê? Loja Porque, na verdade, quando eu faço o filtro, eu posso definir apenas ou, à partida, posso definir um campo para fazer o filtro e eu quero também poder definir esse campo de uma forma dinâmica. Então, como isto vai ser basicamente um relatório ou um dashboard, um pequeno dashboard vou só colocar aqui distribuir os objetos na horizontal e alinhá-los todos pelo topo para poder ficar aqui esta coisa arrumada e vou já inserir também a minha caixa de texto ou seja, a minha caixa de texto textbox e a caixa de texto vou colocá-la, por exemplo, aqui se querar um bocadinho maior para poder ter os meus dados e esta caixa de texto vou, então, às propriedades e vou-lhe chamar, então text pesquisa por exemplo e, claro, que podes alterar outras opções para isto ficar com aspecto um bocadinho aliás, é uma vantagem que nós temos nos controles de formulário ActiveX temos muito mais opções para formatar e, se tivesse a utilizar o filtro podias utilizar, eu acho que aqui do link cell em que eu podia ligar aqui à célula I2, por exemplo I2 ok? então, repara se eu agora começar a escrever qualquer coisa por exemplo, se eu colocar aqui Lisboa já tens uma célula com esse valor e, utilizando as funções podes utilizar este critério que é eu posso utilizar o critério no filtro normal para filtrar a base de dados com esta opção rapidamente, só para teres uma ideia se eu usar, então, a função filtrar eu posso filtrar a minha matriz que é os produtos ok? e posso dizer que quando a loja quando a loja for aliás, quando a loja for igual a Lisboa e o se vazia não vou colocar nada e então tens o filtro aplicado aqui diretamente por isso, esta é uma boa solução e podes sempre utilizar esta solução se quiseres ter os teus dados noutro relatório qualquer inclusive, obviamente também podes utilizar a lógica da opção para poderes definir este campo em função da opção que tu tens também é possível é só associares um valor e basicamente consegues fazer essa lógica mas não é isso que eu quero mostrar hoje ou seja, o que eu quero mostrar hoje é como filtrar diretamente a minha base de dados ok? a minha tabela diretamente e por isso eu tenho que usar o filtro normal da minha tabela tirando então esta parte eu vou só remover estes dados para poder utilizar então esse filtro eu vou utilizar o Visual Basic ok? então eu vou começar a fazer então o código VBA e para fazer o código VBA basicamente eu só preciso de aceder ao código desta caixa de texto então vou aqui ao modo estrutura e vou fazer um duplo clique sobre a minha caixa de texto e então neste caso aquilo que eu quero fazer é começar a entrar na minha folha folha 1 porque vou a sair à minha folha e dentro da minha folha eu tenho o objeto tabela que é o objeto List Objects ok? e dentro do meu objeto eu vou buscar o nome da minha tabela Produtos ok? e neste caso eu vou escolher agora o objeto Range e a propriedade Auto Filter ok? então de um determinado intervalo ou seja do intervalo da minha tabela vou utilizar a opção Auto Filter e temos aqui as várias opções e neste caso eu quero utilizar o campo para filtrar e também o critério então vamos começar pelo campo Field o campo que eu quero vamos assumir para já que é o campo número 3 ou seja a coluna da loja faz conta ok? para já e o critério que eu quero critério 1 vou utilizar então o valor que está na minha caixa de texto e neste caso a propriedade de texto ou seja todo o texto estiver na minha caixa de texto vai ser utilizado para filtrar a minha tabela então para já para já repara eu estou a definir um campo específico mas obviamente eu criei aquelas caixas de opção para poder definir o número de um campo para poder atribuir então já lá vamos para já vou então fechar o meu código e vamos lá testar por exemplo colocar Lisboa ok? e já consegues ver o filtro automaticamente mas atenção só quando estiver completo é que tu consegues ver mas obviamente podes colocar Lis com o estarisco e aparece automaticamente então se eu colocar P estarisco por exemplo aparece Porto estás a ver? é dinâmico consegues ver logo a tua tabela a filtrar de uma forma automática ok? mas outro aspecto importante se eu não tiver nada agora aqui definido obviamente eu quero que a minha tabela mostre todos os dados então eu preciso alterar essa opção em específico na minha caixa de texto então basicamente eu posso fazer um teste lógico e é isso que eu quero fazer então vou colocar um primeiro teste lógico que é se a minha caixa de texto e se o seu valor for igual a aspas em branco basicamente aquilo que eu quero que aconteça é na minha folha 1 folha 1 a minha tabela List Objects e neste caso eu vou buscar a minha tabela produtos outra vez outra vez ok? eu vou colocar então o Auto Filter e vou colocar a opção Show All Data ou seja se a minha caixa de texto estiver vazia mostra todos os dados caso contrário ou seja Else Else é que vamos fazer o nosso filtro e obviamente agora vou colocar aqui End If para terminar o teste lógico então se reparares agora vamos voltar ao modo estrutura e se eu colocar então Lisboa tenho aqui Lisboa mas se eu apagar tudo volto a ter a minha tabela com os dados completos que é isso que eu quero mas agora o que eu pretendo é fazer essa manipulação também aqui se eu escolher a marca o filtro é sobre a marca se eu escolher o produto o filtro é sobre o produto e se eu escolher a loja o filtro será então sobre a loja então o que é que vamos fazer? vamos criar uma variável para ligar ao valor que nós temos a cada uma das dos botões de opção significa então que basicamente eu vou fazer um controle para o botão de opção vou ao modo estrutura e vou fazer duplo clique então quando eu clicar no botão 1 aquilo que eu quero é atribuir uma variável valor e o valor será igual a 1 mas essa variável vamos então defini-la vamos criar uma variável pública embora para aqui não seja necessário mas public 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 e vamos chamar-lhe valor e vai ser uma variável com um número inteiro ok? então basicamente essa variável vai ser sempre o mesmo valor que eu vou atribuir caso eu clique no primeiro botão de opção o botão de opção 1 mas eu agora vou fazer o mesmo para os outros botões de opção por isso deixa-me só minimizar aqui duplo clique no produto 2 e vamos ter aliás o produto 2 o botão de opção 2 vamos ter o valor 2 claro que em termos lógicos poderás chamar aqui option button podias chamar produto marca o que quiseres mas neste caso só para teres a ideia não preciso estar aqui a definir os nomes todos corretos então a loja vai ser então o valor igual a 3 e já me esqueci de colocar aqui aqui o valor 3 e o valor 2 então o que é que vamos fazer aqui? na parte do campo agora eu quero escolher a variável valor e neste caso então já tenho para cada um dos botões de opção a escolha correta então repara tirando o modo estrutura eu agora vou pesquisar pela marca new ups vamos lá ver o que é que temos aqui valor 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 temos aqui o nosso valor o que é que falta aqui para os nossos dados nossa variável está definida só testar novamente produto vamos colocar sapatilha ok já está por isso temos tudo ok era só ali o valor que provavelmente ele ainda não estava a assumir a variável se eu colocar então a marca vou colocar então new balance ok e estou a filtrar pela marca e se eu quiser fazer o filtro pela loja escolhe então a loja e comece a filtrar lis boa por exemplo para ter o filtro feito então como podes ver deixa-me só voltar aqui ao visual básico para ver se está tudo ok já temos tudo ok eu só coloquei aqui a palavra valor tal e qual como está cá em cima podia ser só ali o nome da variável que não estava a ser assumido no momento e então repara definimos um valor para cada botão de opção esse valor vai ser colocado na nossa variável do campo para podermos escolher o campo se tiveres vários campos é quase como se fosse a função mates ou a função corresponder para poderes utilizar essa lógica e depois tens o teu critério para poderes aplicar então com este exemplo muito simples podes utilizar a lógica de filtrar os dados diretamente na tua tabela esse é o propósito está bem claro que com a função filtrar e eu já tenho alguns tutoriais em que te mostro a função filtrar em que podes ter maior liberdade para filtrar os dados da tabela com a função filtrar e efetivamente tens os dados noutro relatório à parte aqui é o propósito claramente de teres o relatório feito diretamente na tua tabela o filtro feito diretamente na tua tabela então tendo em conta isto espero que tenhas gostado deste pequeno tutorial se gostaste não te esqueças colocar um like e subscrever o canal e se achaste que pode ser interessante este vídeo para alguém partilhe o vídeo que pode sempre dar jeito para alguém que possa precisar quanto a nós vemos em breve num próximo tutorial até lá